Campeonato dos comerciantes, ômega e jet Primeiro tempo, David toca para Jarbas Jarbas encontra Gilmilton que domina, olha pro gol e manda pro fundo da rede Fazendo 1 a 0 e jet logo no primeiro tempo Observe novamente no replay a calma do pergô David que segura a bola E toca para Jarbas, Jarbas com muita calma Passa para Gilmilton Ele observa e manda para o fundo do gol pra fazer 1 a 0 e jet logo no primeiro tempo Parecia que ia ser um jogo fácil e uma boreada Logo no começo do jogo, Gilmilton abro pra cá Segundo tempo, Gilmilton para o segundo tempo do jogo no segundo day jet Observe novamente no replay a bela assistência de Gilmilton O que deixa Gilmilton na cara do gol para ampliar o placar no segundo tempo Faltando aproximadamente 6 minutos para o término do jogo Observem agora a falha da equipe da enjeve A falha do Ala Juninho, onde resulta no gol do time do Hômega Ele recebe agora o gol do geladinho, passa pelo marcador E entrega a bola nos pés de Cusil Cusil domina, passa para Tavos e Tavos encontra 6, Ingrid Vou marcar e diminuir o placar, gol do time do Hômega, 2 a 1 Confira comigo no replay A boa assistência do Vixen Tavos que deixa a 6, cara a cara, com geladinho Aí é só marcar, é só fazer o gol e sair com o abraço 2 a 1 Mas aí já era tarde demais Final do jogo, injete Vence mais uma E garante mais desconto 2 a 1 E injete em cima do Hômega E garante mais desconto 3 o E garante mais desconto Obrigado.